Super modelos, lindas, glamurosas, cheias de carisma e que transbordam confiança nos seus desfiles. Não é à toa que geram curiosidade sobre a vida, a alimentação e seus hábitos. Queremos ser como elas, lindas, inspiradoras e confiantes. Cada uma em sua maneira, com seu corpo, seu estilo, seu cabelo e seu biotipo. Afinal, somos diferentes e lindas do nosso jeito. Então vamos começar a matar nossa curiosidade por Alessandra Ambroso. Ela começa o dia 7 da manhã e não vai ter nada de tradicional como minha aveia e minha panqueca. No café da manhã, ela gosta de preparar um avocado toast, que nada mais é do que um pão com abacate e ovos. Então como eu estou fazendo esse mês, um mês vegano, que em breve vai sair um vídeo, estou adaptando as refeições para refeições veganas. Então voltando aos ovos, fiz um tofu mexido para substituir os ovos e para colocar no pão. Ficou bem gostoso e já vou colocar nas minhas refeições. Estamos aqui com o café da manhã, fatia de pão, abacate com um pouco de pimenta do reino e sal e aqui fiz um tofu mexido, que eu estou comendo pela primeira vez. Então vamos experimentar. 10 de 10. E aqui temos um cafezinho gelado, principalmente no dia de calor, quando você quer tomar café, mas está muito calor. 10. Quando se trata de exercícios, a Alessandra diz que passa de uma hora a uma hora e meia. Ela gosta de variedade, como vôlei, caminhadas e até os mais tradicionais, como pilates e yoga. E vamos de pós-treino com suco verde, que parece que é uma trend entre as modelos. Só já estou aqui com o meu suco verde, depois de treino, bati laranja e couve. Só acho que devia ter coado, porque está com muito... Mas ficou bom. Tomar logo para não ajudar, por causa da laranja. E quando se trata de comida, a Alessandra é muito consciente, procurando a fazer dietas malucas. O que já ajuda por causa do seu biotipo. Então, para o almoço, eu preparei uma salada com abacate, quinoa, lentilha e milho. E uma fonte de proteína, que geralmente ela usa, é frango ou peixe. Pessoal, de almoço, então, temos aqui uma salada com... Ela usa frango, mas comando com carne. Aí coloquei com bife de soja, temperei com shoyu e páprica, um pouquinho de alho e cebola. E aqui está o nosso almoço de hoje, então. Hum! E para o lanche da tarde foi nozes, que me encheu até um pouquinho. Já são mais ou menos umas 4 horas, por aí, eu acho. Então, já estou começando a ficar com fome, mas estou bebendo água por enquanto. E comendo algumas nozes que ela costuma comer também. Aí agora eu vou fazer o jantar dela. O jantar dela pode ser tanto sushi, pode ser tanto churrasco. Depende de quando... É mais quando ela está em casa. Então, como eu estou em casa, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um churrasco. Ou então, já tem a salada, que vai ser a mesa do almoço. Vou fazer uma farofa de banana para acompanhar. E um espetinho com tofu, alguns legumes e cogumelo. Na minha opinião, gostei muito das refeições dela. E no lanche da tarde, como foi pouco, nozes ou uma barrinha de proteína, ela costuma comer isso quando ela está entre desfiles. O que acaba fazendo parte da profissão dela como modelo. Então, para o jantar, preparei um churrasco improvisado, com farofa de banana, legumes no espeto e salada e tofu. E dá para ver que ela equilibra a comida desde o suco verde até o almoço e jantares mais substanciais. E saudáveis com atividade que mantém seu corpo e o movimento. Gente, esse cogumelo no forno, assim, nossa, ficou muito bom. Nossa. Eu dei uma salpicada de molho de ostra, assim, mas bem de leve. Podia ser também com o meu lado de cana, só para deixar um leve docinho. Ficou muito bom mesmo. Adriana Lima. Aparentemente, ela só consumia líquido uma semana antes dos desfiles da Victoria's Secret. E não bebia ou consumia nada 12 horas antes do show. Confesso que é uma das dietas que eu estava mais sensuosa para fazer, por ser mais restritiva. Mas já começamos bem o dia com uma das minhas refeições favoritas, que é o mingau de aveia. Preparei com proteína de morango, nectarina e pasta de amendoim. Sobre os exercícios, a Adriana disse. Eu estou na academia todos os dias. Ou, se não estou na academia, eu estou malhando em algum lugar, como no meu quarto. Então, como fizemos os exercícios de cardio, eu escolhi um treino da Caroline, que já estava no meu cronograma. E ela adora treinos de boxe, HIIT, cordas, pesos e de trabalhar uma parte de corpo de cada vez. Depois do treino, então, a gente acabou de fazer um treino de HIIT. Depois do treino, ela gosta de tomar um shake proteico. Então, eu vou bater quase uma versão pinacolata, só que proteica. Vai ser um whey que eu comprei para experimentar, que estava na promoção. E também o abacaxi que eu já deixei congelado. Então, eu misturei esse leite proteico da Notch Milk com abacaxi congelado, que deixou uma ótima textura, ficou cremoso e equilibrado no doce. Que, sinceramente, ficou parecendo um sorvete. Nossa, ficou com uma textura de sorvete. Para almoço, vegetais, que são sempre presentes nas refeições. Preparei os meus no forno com temperos. E para acompanhar, arroz com quinoa e de proteína. Ela gosta de frango, então preparei tofu e salada. Bom, esses almoços, assim, que a gente está fazendo, está muito bom. Um dia ontem de hoje, muito bom mesmo. E a gente tem um prato completo. Metade vegetais, salada. Outra metade, carboidrato, proteína. Muito bom mesmo. De lanche, algo que não sou muito chegada, que é cenoura crua. Já tentei. Não consigo. Não vai. Mas para melhorar, coloquei um pouquinho de pasta de homus. Mas podia ser castanhas ou uma barrinha de cereal também para o lanche da tarde. Segunda vez que eu tento gostar disso aqui, mas não dá, não. Vou comer um pouquinho, mas o resto eu vou colocar no jantar. Teve um vídeo da Kylie Jenner que eu fiz, que ela também gosta de comer, acho que é coisa mais para os Estados Unidos. Que ela gosta de comer cenoura e pepino com homus. Tentei, mas não está dando, não. O homus é gostoso, mas a cenoura crua, hum. Para o jantar, mais salada com uma fonte de proteína. Escolhi a soja. Foi um jantar bem leve, mas me satisfez super. Como vocês puderam ver, esse dia foi muito bom para mim. Mas ser extrema em dieta e treino pode não fazer ficarmos mais parecidas com as modelos. Porque cada um tem o seu biotipo e não existe apenas um jeito de levar uma vida saudável e equilibrada. Encontrar o equilíbrio é o que vai fazer você feliz. Aqui temos um prato enorme, então, de salada com um pouco de proteína. Então, basicamente, o jantar dela é salada e proteína. Limão e sal na salada, não tem erro. Isabelle Fontana. Confesso que estava bem ansiosa por este dia. Isabelle tem um canal no YouTube que ensina várias receitas vegetarianas. Para o café da manhã, temos uma tapioca com guacamole e suco verde. O suco verde, desta vez, é feito com salsão e maçã. Mas como não achei salsão, fomos de couve mesmo. Agora vou experimentar essa tapioca com guacamole. Nunca vi. Surpreendeu? Surpreendeu mesmo? Boa! De treino, ela gosta de meditação. O que para os dias de hoje, com foco em várias coisas ao mesmo tempo, é bem relaxante desligar a mente. Depois nós temos yoga, que é ótimo para o equilíbrio e flexibilidade. E o que importa é encontrar uma atividade que te faça bem e que você goste e possa continuar a fazer. Para o almoço, nós temos um prato para ninguém botar defeito. Em um dia normal, nós temos arroz integral. Preparei o meu arroz branco com quinoa, legumes salteados com feijão e cogumelo com shoyu. Pessoal, olha que prato mais bonito ficou hoje. Adoro cogumelo com shoyu. E ficou um prato bem legal, arroz com feijão, não tem erro. Agora eu vou almoçar que estou com fome. Devo dizer que foi um almoço muito bom, tanto em sabor como nutrientes. Fui preparar para o café da tarde um pão de queijo, ou melhor, um pão de quê. Sem laticínios, as medidas foram da minha cabeça e usei batata e polvilho. Para acompanhar, fiz um chai, que é com amendoim em especiarias. Olha o nosso pão de quê. Experimentei a massa. E parece que está bom. Vou colocar na airfryer, porque é uma porção pequena, e preparar o nosso chai. Um dos conselhos que a Isabela dá é viva cada momento integralmente, viva o presente. Aprenda a respirar e tenha calma. Desacelere. Só react no pão de queijo. Igual o pão de queijo. Ficou bom? Faltou um leve docinho. Para o jantar, outra receita dessa vez bem simples, um escondidinho de cogumelo e vegetais. Foi muito bom esses dias com as receitas, as refeições, mas com certeza o pão de queijo vai entrar para o meu livro de receitas. E hoje foi o primeiro dia que, sinceramente, não passei fome. Descobri receitas novas, aquele pão de queijo, delícia. Escondidinho, delícia. Almoço, 10 de 10, ó. E uma das mensagens que ela passa é que vamos aproveitar os momentos cada dia e até aqueles dias que não são tão bons. Logo irão embora e novas chances e oportunidades virão. Gisele Bündchen. Gisele acorda às 5 da manhã e começa o dia meditando. Para o café da manhã, deve ser uma tradição entre as modelos. Nós temos outro suco verde. Dessa vez, feito com maçã, aipo, cúrcuma, gengivre, beterraba ou poderia ser cenoura também. Essa receita está no livro da Gisele. Para o treino, a Gisele é bem ativa com treinos de força, jiu-jitsu, caiaque e até uma simples caminhada que ela costuma fazer com seus cachorros duas vezes por dia. É bom para tirar um tempo para você pensar, cuidar mais de você, seja onde estiver. Tirar um tempo para você pode fazer a diferença tanto nos seus cuidados com relacionamentos como com você mesmo. Para o almoço, nós temos arroz, feijão, legumes e uma fonte de proteína. Eu chuto que nessa foto é carne, mas eu fiz uma proteína de soja mesmo. Pessoal, saímos do suco verde, fome. Ainda mais se fez uma esteira, aí você cansa mais ainda. Mas nada como uma boa refeição, arroz com arroz, com arroz com arroz, com arroz com feijão, né? Que é uma delícia. A alimentação dela é bem natural, com frutas e verdura. E ela procura transmitir isso para os filhos dela. E como ela ensinou no Instagram, um sorvete de frutas bem natural. Eu escolhi banana e abacaxi congelados e bati. E uma coisa que ela também come, pão de queijo. Então, sobrou esse pão de queijo ontem da Isabela. Então, eu vou comer ele hoje também com o nosso sorvete. Amo. Muito bom. Gisele disse que melhorar os hábitos alimentares dela e o yoga ajudou ela quando tinha 20 anos, com ansiedade e crise de pânico. Já fiz um vídeo da alimentação da Gisele baseado no livro dela. Dessa vez eu me baseei no livro também, na rede social e em entrevistas. Pude perceber que ela gosta de preparar a comida, que também gera momentos legais com a família, filho e amigos. Como comer uma pizza caseira, que fiz com pesto, espinafre e cogumelo para a noite. 10 de 10. Muito bom, gente. Pizzinha. De pesto. Como ela disse, comida para mim é como medicina. Deixe a comida ser seu remédio. Tchau, tchau.